O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar, será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão, será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvisteis o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros, do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, não jures tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Jesus. Estamos celebrando o sexto domingo do tempo comum, domingo onde a liturgia nos quer ensinar, aonde está a diferença entre a lei no Antigo Testamento, e a lei para nós que somos membros da nova aliança no Senhor. Jesus veio, e em relação a lei, a vinda do Senhor Jesus, a vinda de Deus encarnado na terra, deve significar algum diferencial. Em termos de moral, em termos de proposta de comportamento humano, há uma drástica diferença, entre ser cristão, e pertencer a qualquer outra religião. No judaísmo, por exemplo, judaísmo antigo, vivido aqui, como disse o Senhor, pelos mestres da lei, e os fariseus, havia a lei de Moisés, os mandamentos que nós conhecemos, estudamos a catequese, e ali vinha, os mandamentos, de fora para dentro, impostos sobre nós, um conjunto de proibições, não farás isso, não farás aquilo, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas alheias, enfim. Repare, que nos mandamentos, da lei de Moisés, são todos os mandamentos que se referem, a comportamentos externos, ao passo que, no Novo Testamento, a lei não é mais consequência de um ato humano, a lei, para nós, cristãos, é um dom, que brota, de dentro, para fora, por obra do Espírito Santo, quem ilustra isso, é Jesus aqui, vamos fazer o paralelo, entre a antiga lei, e a nova lei, a antiga lei diz, não matarás, muito bem, se você nunca matou ninguém, não é um assassino, e eu também nunca fiz isso, então, nós estamos quites com a lei, é mais simples assim, ninguém pode apontar, o dedo na nossa cara, e nos acusar, de um crime tão hediondo, a lei antiga diz, não cometerás adultério, se nós não causamos, nenhum tipo de escândalo público, escândalo moral, então pronto, nós já estamos quites com a lei, é mais fácil quitar, a lei de Moisés, porquê? Porque basta, com que os nossos atos externos, não causem escândalo, aí vem Jesus dizendo, a lei antiga dizia, não matarás, eu porém, vos digo, quem se encolherizar contra o seu irmão, já é digno de ser julgado, tanto quanto um assassino, a lei antiga diz, não cometerás adultério, eu porém, vos digo, se você olhar para alguém com desejo de cobiçar, já cometeu adultério no coração, olha, a impressão que dá, é que Jesus, ao invés de nos libertar do julgo da lei, ele faz ela agravar, e torna a lei mais difícil de quitar, mas aqui é que está o diferencial entre a antiga e a nova aliança, Jesus está mostrando que tudo aquilo que é fora, um dia, foi dentro, tudo aquilo que aparece, na verdade é consequência do interior, e Jesus não veio simplesmente para ensinar normas de comportamento externo, para que a gente viva uma convivência de mera conveniência e etiqueta, o cristianismo não é uma etiqueta, o cristianismo é a conversão do coração, não basta parecer bom, é preciso selo de fato, então um assassino irmãos, não nasce pronto, um assassino começa com uma pessoa que se encolherizou, a cólera vai se tornando uma mágoa, que depois se torna um pensamento, depois vai se tornar uma palavra de agressão, para depois se tornar um tapa, depois um chute, depois uma facada, ninguém sai por aí esfaqueando, Aqui, e é aqui que o Senhor quer agir, porque é este o segredo da fé cristã, se a nossa alma se converter, se o nosso coração for transformado, por consequência natural, toda a lei será cumprida, é aqui que o Senhor está dizendo, que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir, porque até então, a lei era apenas um conjunto de normas, que querem modelar, enquadrar, os nossos atos externos, mas a lei, não tem força para transformar, o nosso interior, e é aqui que entra o Senhor, disse a segunda leitura, que nós ouvimos a primeira carta, de São Paulo aos Coríntios, que é o Espírito Santo, que esquadrinha os nossos corações, é o Espírito Santo, que efetiva, na vida do ser humano, a vontade do Senhor, pois bem, é essa a obra, de Jesus Cristo, em relação a lei, no judaísmo, existia uma festa, para celebrar a lei, era a festa de Pentecostes, a festa de Pentecostes, no judaísmo, era uma celebração, onde os judeus, louvavam a Deus, com ofertas, com primícias da colheita, e louvavam o Senhor, por ter dado a Moisés, as tábuas da lei, porque foi que Jesus, escolheu exatamente, a festa de Pentecostes, para derramar o Espírito Santo, na face da terra, exatamente para dizer, que o Espírito Santo, a obra que o Espírito Santo, vem para realizar, é exatamente aquela, que a lei, não foi capaz de realizar, a lei nos foi imposta, como um conjunto de estatutos, de fora para dentro, mas o Espírito, vem colocar, não mais a lei, escrita numa tábua, mas agora, escrita, na nossa alma, no nosso coração, de modo que o cristianismo, irmãos, não é simplesmente, um ato externo, mas os atos externos, do cristianismo, tem que ser, fruto, consequência, de um coração, que ama o Senhor, é fundamental, você compreender, que o cumprimento, das leis, agora, para nós cristãos, é um dom de Deus, não é fruto, do meu mérito, do teu mérito, do nosso esforço, nosso esforço, é necessário, mas ele, nunca será capaz, de cumprir a lei, se o Espírito, do Senhor, não se mover em nós, nós jamais, seremos fiéis, no judaísmo, bastava uma, obediência, mas agora, para nós, é necessário, uma aderência, uma humilhação, diante de Deus, suplicando a Ele, a sua graça, para que Ele, venha cumprir em nós, a sua lei, e Ele, venha nos tornar, capazes, de cumprir, a sua vontade, cristianismo, é dom, não é, simplesmente, fruto da minha, convicção, da tua, convicção, é necessário, uma efusão, do Espírito, de Deus, sobre nós, para que sejamos, transformados, de dentro para fora, se lembre disso, porquê? Porque, a nossa fé, também tem alguns atos externos, a serem praticados, por exemplo, todos estão aqui, a igreja está cheia, sair da sua casa, e vir à igreja, sentar-se aqui, para vir à missa, isso é um ato externo, a pergunta é, você veio, motivado, por qual, intenção interior? Porque você, pode estar aqui, apenas para cumprir um preceito, como já faziam os fariseus, como já faziam os mestres da lei, realizavam os atos externos, você está na igreja, isso nós estamos vendo, a pergunta é, a igreja está em você? Você veio, para cumprir o mandamento, e não estar em pecado mortal? ou você veio, porque você ama o Senhor? Porque amor, não se aprende, amor é dom, e se recebe, e é preciso suplicá-lo ao Senhor, que nos faça amar a Eucaristia, amar, a Sagrada Escritura, amar a Palavra, muitas pessoas, vão aos grupos, rezam um terço, praticam uma devoção, isso são atos externos, a pergunta é, esse ato externo, é fruto de qual intenção do coração? É um medo de ir para o inferno? É um interesse para alcançar benefícios de Deus? Ou é um desejo sincero de louvor, aos santos, à Virgem Maria, e ao Senhor? Perceba como, nós não poderemos ser julgados pelos atos externos, nós seremos julgados pela intenção do coração, pela intenção que o Espírito gerou em nós, daí é necessário irmãos, nós oferecemos ao Espírito Santo, um esforço pessoal, em fugir das ocasiões de pecado, o Senhor foi claro no Evangelho, se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, ou seja, se há circunstâncias na tua vida, que são ocasião de pecado, lugares que você tem ido, pessoas com as quais você tem convivido, conversas nas quais você tem entrado, programas que você tem assistido, sites nos quais você tem entrado, se essas coisas são ocasião de pecado, corta, leva para longe de ti, joga para fora da tua convivência, é melhor este sacrifício penoso agora, do que ir inteiro, com satisfações pessoais, queimar no fogo do inferno, o Senhor alerta no Evangelho, para a realidade do inferno, e faça as contas depois, na tua Bíblia, o Senhor mais fala de inferno aqui, do que de céu, porque é necessário ter o santo temor, o inferno existe, e não está vazio não, e de boas intenções, Ele está cheio, já diz um ditado popular, porque não basta a boa intenção, de agradar a Deus, é necessário que a boa intenção, esteja bem orientada, pela palavra, e pela convicção tocada, pelo Espírito Santo, não se julgue, cristão e católico, porque você tem praticado externamente, obras de catolicismo, se o teu coração não tem mística, não tem fôlego espiritual, não tem sede de Deus, amor ao Senhor, se você só se lembra de Deus, uma vez na semana, dentro da igreja, fazendo uma oração aqui, com os irmãos, mas a tua alma não o busca, a tua alma não tem sede dele, os teus joelhos só se dobram aqui, na consagração, mas não se dobram em casa, para buscar a Ele, para pedir a Ele misericórdia, se você vive apenas, de uma prática católica, cristã, externa, cuidado, a tua justiça, não é maior, do que a dos fariseus, e mestres da lei, e esses não, entrarão, no reino dos céus, disse o versículo 20, busquemos o Senhor hoje, na Sagrada Eucaristia, para que Ele faça, exatamente esta obra em nós, entre em nós, e escreva na nossa alma, a sua lei, para que nós a vivamos, não por obrigação, mas por graça, amor, e convicção interna, Jesus, opera em nós, muitas conversões repentinas, nós sabemos, que na igreja, existem pessoas, que foram tocadas, pelo Espírito Santo, de uma tal maneira, que de uma hora para outra, talvez num dia, num retiro, num encontro, numa missa, teve um vício, um pecado, um mau hábito, arrancado milagrosamente, mas isso é apenas, chamado do Senhor, a uma vocação, a verdade, é que a conversão, ela precisa ir acontecendo, com uma súplica, da graça de Deus, somada ao meu esforço, ao longo, de toda a vida, que Deus nosso Senhor, derrame sobre nós, o Seu Espírito, para que a nossa, conversão, seja real, convicta, e sincera, e que as nossas, obras externas, apareçam sim, mas como, fruto e consequência, de um coração, transformado, pela graça do Senhor, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. e do Espírito Santo. Obrigado. e do Espírito Santo.